O agronegócio do Estado de São Paulo é cada vez mais sustentável, competitivo e produtivo. Presença fundamental no desenvolvimento do Estado e fortalecimento da sociedade. Por isso, o Governo de São Paulo investe cada vez mais no apoio ao homem do campo, infraestrutura, inclusão digital e social. E agora, lança o maior programa de segurança. Programa Segurança no Campo. Viaturas equipadas e equipes preparadas, exclusivas para patrulhamento, prevenção, agilidade no atendimento. É a tecnologia e a inovação levando segurança e proteção às famílias do campo. É o Governo de São Paulo valorizando os produtores e garantindo a sua tranquilidade. Programa Segurança no Campo. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Governo de São Paulo. 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 Governo de São Paulo.